Biologia de Bolso apresenta Mutações As mutações são modificações no material genético das células. Podem ocorrer em células somáticas ou em células germinativas. As mutações somáticas ficam restritas ao indivíduo em que ocorrem e não são transmitidas aos descendentes. As mutações em células germinativas podem ser transmitidas ao longo das gerações, de pais para filhos. As mutações podem ser pontuais, levando a pequenas alterações na sequência e no número de nucleotídeos, o que pode trazer prejuízos ao organismo. No entanto, nas células existe um sistema de reparo dessas alterações. Por outro lado, as mutações são muito importantes em termos evolutivos, pois relacionam-se com a variabilidade genética em uma população, o que aumenta as chances de sobrevivência das populações frente às condições ambientais. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.